Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vim trazer uma dica pra você que quer aumentar a velocidade de carregamento do seu smartphone Android. Isso é um recado. Na descrição eu vou deixar um link de um vídeo que saiu no canal ontem mostrando um smartphone que custa aí na casa dos 300 reais e traz uma configuração excelente. 3GB de RAM, 32GB de memória interna, uma tela Full HD de 5.5 polegadas. Eu testei vários jogos pesados da Play Store e rodou tudo tranquilamente. Se você quiser ver o vídeo, o link tá aí na descrição. Bom, vamos lá então. Separei aqui um app bem legal que é o Battery Turbo. Vou deixar o link na descrição. Muitos smartphones hoje possuem o carregamento rápido e isso é muito bom. Na hora de comprar um smartphone hoje é importante ver isso porque esperar 4, 5 horas pra bateria carregar é complicado. Mas se você não tem um smartphone desse com carregamento rápido, você pode recorrer a esse tipo de app aqui. Ele não faz milagre, ele não vai ativar um modo secreto do seu celular, mas o que ele faz? Ele desabilita várias coisas durante o carregamento e isso faz com que a bateria carregue mais rápido. Por exemplo, se você deixar o seu smartphone carregando com o Wi-Fi ligado, 4G ligado, né? Vamos dizer que o Wi-Fi caia, daí o 4G entra no lugar. Bluetooth ligado, toda hora recebendo SMS, toda hora recebendo mensagem no WhatsApp, toda hora recebendo uma ligação. Enfim, o celular não para. Cara, vai demorar muito mais pra carregar. Então esse app aqui, ele faz o seguinte. Ele ativa alguns modos. Então você tem aqui o modo, vou começar do lento. Ele faz o seguinte, ele aumenta em até 15% a velocidade de carregamento. A rede de dados e o Wi-Fi permanecem ativos. Então ele desativa várias coisas, mais o Wi-Fi e a rede de dados, no caso o 4G, funciona normalmente. Tá bom? Mas é só 15% de aumento da velocidade de carregamento. Você tem também o modo rápido, que aumenta até 28%. Ele mantém a rede Wi-Fi ativa e o 4G, no caso, ele desativa, ou 3G. Tá bom? E tem o modo extremo, que aumenta até 40%. Esse sim é o modo mais interessante. E ele deixa ativos somente chamadas e SMS. Então só coisas urgentes. Por exemplo, alguém te ligou urgentemente, não tem como deixar pra depois. Então você recebe essa ligação. O SMS, que também não dá pra deixar pra depois, você também recebe o SMS. Mas o restante, tudo ele desativa. Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth e outras coisas. Então isso faz com que o carregamento aumente até 40%. E como é que faz pra usar? É bem simples. Você entra aqui no aplicativo, ativa o modo que você quer, por exemplo, o extremo, e coloca pra carregar. Aí o aplicativo faz tudo sozinho. Ele desabilita tudo pra você. Você tirou a tomada, ele reativa tudo de novo. Reativa o Wi-Fi, reativa o 4G, e assim vai. Então é isso. O app é muito bom. Vou deixar o link na descrição pra você poder baixar. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.